Oi, vamos aprender a fazer essa batata salteada na manteiga? Gente, ela fica com aquela crostinha douradinha e o sabor da manteiga, meu Deus, é uma perdição. Vem comigo. Ó, eu já descasquei as batatas, estão vendo o tamanho das batatas? Gente, mas se não tiver dessa batata bolinha, não tem problema, usa a batata que você tiver aí. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cozinhar essa batata, mas nós não vamos cozinhar demais, porque elas precisam ficar firme. Mas nós vamos fazer isso aqui, que a gente vai gastar menos gás. Então, vamos cozinhar as bichinhas aqui. Não pode passar do ponto, senão não vai ficar legal. E qual que é a outra dica, gente? Essa água tem que ser bem salgadinha, porque senão não vai pegar dentro da batata. Entendeu? Então, não economize. A água tem que ser salgadinha. Não adianta ficar, ai, com medo que não vai ficar legal. Ai, a minha tá bem salgadinha. Tá bom? Agora eu vou deixar ela aqui. Daqui a pouco eu volto pra mostrar o ponto pra vocês. Ó, gente, já estão no ponto. Elas estão firminhas, tá? Não deixem passar do ponto, que vai ficar mais bonita. Daí, eu vou escorrer agora. Gente, o que que eu vou colocar agora? Manteiga. Bastante manteiga. Que é o que vai dar o sabor maravilhoso aqui nessa batata. E um pouquinho de azeite pra não queimar. Agora, gente, eu já vou colocar as nossas batatas. Vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino, que eu gosto do sabor da pimenta do reino. Esse meu moedor tá uma benção. Benção. E agora nós vamos deixar elas aqui, que elas vão pegando o corpo. Vocês vão mexendo, tá, gente? Ó. Se não der certo assim, pega aqui a colher e vai mexendo. O importante é ela ficar bem douradinha de todos os lados. Vai virando. Bom, e a paciência, até ela ficar bem douradinha mesmo. Nossas batatas já estão douradinhas. Que que eu vou fazer? Vou colocar alho, porque eu sou apaixonada por alho. Mas, se você não gosta de alho, não coloca. Mas, eu amo alho. Então, eu vou colocar. Vou deixar meu alhinho dourando. Gente, que pena que vocês não podem sentir o cheiro que tá aqui. Vocês não tem noção do cheiro que tá. Nosso alho já tá no ponto. Que que eu vou colocar agora? Eu vou desligar e vou colocar a salsinha. E vou servir agora. Eu vou colocar aqui no pratinho, pra mostrar pra vocês. Gente, olha isso. Meu Deus. E fica, olha aqui, ó. Super crocante, gente. Super crocante. Olha lá. Mostra aí, Pedro. Mostra aí. Gente, que cheiro bom que tá isso. Vocês não tem noção do cheiro bom que tá. E aí, o que você achou da receita? Gostou da receita? Gente, tá bom. Faz. Faz e volta pra me contar. Ó, uma coisa. Eu falo pra vocês voltarem pra me contar, mas poucas pessoas voltam pra falar. Ai, Luiz, eu fiz uma receita sua. No Instagram, então? É o mínimo que manda foto pra eu postar no Instagram. Faz favor, manda foto, me marca lá no Instagram. E volta aqui também no canal pra falar. Luiz, eu fiz a sua receita. É gratificante quando vocês voltam pra me falar. Tá bom? Ah, não vai embora não. Desce aqui também, já faz a inscrição. Deixa o like. E não esquece daquele comentário querido. Tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima receita. Tchau, tchau. 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 Tchau.